Olá internautas, aqui é o Adilson Zirad, DJ Adilson, estou aqui hoje no Matur, hoje é uma terça-feira, hoje é uma terça-feira, não, segunda, segunda-feira, hoje é segunda-feira, dia 8, dia 8 de dezembro de 2020, são quase 3 horas da tarde, eu estou aqui, próximo ao Shopping Pirituba, Benedito de Andrade, vim aqui fazer meu curso de CFC, inovação da carteira, e o dia é meio nublado, estou de fronte a uma loja aqui de tecidos, Shopping Pirituba, e é isso aí, não sei se dá para ver o visual aqui, E estamos aí, e mais uma turma hoje, pouco cansado, preciso fazer uns exames, triglicéridos e colesterol, alto demais, nossa, e só bolacha, tomo de bolacha e vida sedentária, acha que só o avião quando cai do céu que mata, É isso aí, gente, mais uma turma hoje, um abraço a todos aí, que Deus abençoe.